Eu acho que há aqui uma questão muito grande que é é muito difícil para uma pessoa que está à frente de uma empresa durante muitos anos assumir que não sabe fazer. Mas eu tenho para mim que pode ser visto um outro prisma, que é porquê que um CEO ou um CMO tem que saber fazer tudo? Porque se assim fosse, não existiam empresas, existia um one-man show. Portanto, eu acho que aqui há uma coisa muito interessante, tem que ser avaliada, que é é normal as pessoas não saberem. Agora, ouvir isso de alguém acho muito difícil. E acho que há aqui também uma questão muito interessante que é então, mas vocês fazem transformação digital? Claro, estamos com um processo ongoing desde 2013 e que estamos quase já na fase final do processo onde, no fundo, não estamos a falar, não estamos a fazer absolutamente nada. Pegando também nesta questão dos CEOs mais antigos e falando aqui um bocadinho dos mídias tradicionais é a parte de reputação que é, em Portugal ainda há muita sensação o digital ganha cada vez mais tem cada vez mais penetração no mercado, não é? Mas no que diz respeito ainda à reputação e tendo em conta que nós temos empresas mais antigas é muito visto como só o que é impresso só o que está na capa do Expresso, por exemplo é que é relevante. Tudo o resto não é. No entanto do Expresso, tem o Expresso online. O que eu quero concluir com este raciocínio é eu percebo que há uns anos atrás e continua a ter uma reputação imensa nós temos uma coisa um artigo nosso escrito no Expresso não estou a dizer que não é importante, claro que é. O que não é tão relevante assim é analisar em que só está na capa do Expresso eu sei que é importante ou só fazer um banner ou um MUPI na zona A, B ou C porque se nós queremos trabalhar para um mercado geral para um mercado mais abrangente nós não nos podemos focar só nos sítios onde nós continuamos que os nossos stakeholders estão porque eu hoje faço uma entrevista pós-Expresso e tenho um stakeholder meu a ver então mas e o neto, o filho ele não vai ler o Expresso, não é? Ele vai ler o Expresso online. Acho que há muita sensação ainda em Portugal de como nós somos mais antigos a reputação está associada a uma coisa mais a um modelo mais antigo também ou seja, a capa do Expresso é super importante a capa do Negócios é super importante então mas se fosse um Expresso online não era importante na mesma? É Expresso na mesma porquê que os grandes players no mercado nomeadamente os órgãos de comunicação social fizeram uma transformação digital como fizeram? apostaram tanto no digital? Por exemplo, com os modelos de subscrição ainda no outro dia vi no jornal de negócios que um ano, um euro por mês há jornais que offline são mais caros do que isto portanto, porquê que eles estão a fazer isto? é exatamente por causa disso porque entenderam que há toda uma franja nova de mercado que eles antes não estavam a explorar e portanto, hoje temos jornais e jornais é um bom exemplo porque é uma estrutura muito grande e tem aqui muitas obrigatoriedades as linhas, quantas linhas têm quantas palavras é que têm o online permitiu desmaterializar muito isto é, podes escrever sobre o que tu quiseres o que também depois liga aqui uma outra coisa que eu não me queria alongar muito que é, é se é o efeito sobre palavras e sobre conteúdos estratégicos portanto, vai puxar também os próprios e ranquear melhor os sites deles mas não pode ser visto só tem que ser multicanal não dá para ser uma coisa só expresso, offline é que é importante mas eu acho que isto está muito preso também ao universo dos CEOs deste país ou os TMOs, o que seja acham que aquilo é que é importante como é que antes não havia qual é a pergunta que nós temos de nos fazer se de repente nós não temos um departamento digital e hoje quase todas as empresas têm até a próxima até a próxima tchau tchau